Bom dia pessoal, eu sou o Márcio, esse é o Cantinho de Casa e hoje eu estou muito feliz que eu vou ensinar para vocês a forma mais fácil de você plantar abacaxi em casa então a partir de hoje qualquer um vai conseguir ter o seu próprio pezinho de abacaxi em casa e pode daqui a pouco tempo colher o seu abacaxi também então desde já, se você já gostar do vídeo aí, já deixa aquele like pois ele ajuda bastante aí para a divulgação do canal e chega de enrolação e vamos para o conteúdo o processo é muito simples mesmo, você vai usar uma garrafa pet vai retirar a parte de cima da sua garrafa pet aí e vai fazer furos no fundo eu estou utilizando aqui um abacaxi comum, você pode fazer isso com qualquer abacaxi para você tirar a coroa dele, basta você pegar aqui e rodar ele a coroa sai com bastante facilidade mesmo, está vendo? aí o que você vai fazer? você vai utilizar aí um copo de requeijão, aquele copo de requeijão comum mesmo você pode colocar um pouquinho de água nesse copo pode colocar a quantidade de água assim mesmo e você vai colocar o abacaxi dessa forma aqui dentro do copo, está vendo? está vendo que ele tem contato aí com a parte de baixo do abacaxi? beleza, só que com o tempo, na hora que você for deixar o seu abacaxi aqui em torno de três dias, ele vai estar assim está vendo? é importante sempre você ir trocando a água então você pode ir trocando a água dele aí, com o tempo mas após três dias, você já pode retirar essa parte dele aqui que eu vou mostrar para vocês as raízes se formando já e é bom você retirar essa parte também porque pode produzir algum mofo algum fungo aqui o que não é interessante olha só para vocês verem as raízes já se formando aí, está vendo? já se formaram aí bastantes raízes mesmo e você vai colocar e vai deixar no seu copo aí por mais quatro dias após quatro dias o estado das raízes do seu abacaxi vão estar quatro, cinco dias vão estar assim, está vendo? olha só como que ele começou a basicamente rodear o copo mesmo esse aqui vai ser o abacaxi que eu vou utilizar para plantar eu fiz um teste com o abacaxi que estava na geladeira, está vendo? ele está com as folhinhas ressecadas aqui eu fiz para mostrar para vocês que não tem problema ele produziu as raízes da mesma forma eu vou plantar agora esse aqui porque ele está mais bonitinho mesmo mas você poderia usar aí abacaxi que está na geladeira que não tem problema nenhum o que eu vou fazer, pessoal? aqui, como eu peguei para vocês aquela garrafa PET e fiz furos aqui no fundo vou colocar um material aqui embaixo, filtrante só para você não correr o risco de sujar aí a superfície que você vai deixar ele quando você for irrigar então você vai colocar o material filtrante pode ser papel toalha pode ser filtro de café que não tem problema aí o que você vai fazer? eu vou utilizar aqui para me fazer o plantio uma terra que eu estou usando 20% de areia com 80% de terra preta ok? vou começar aqui colocar a terra aqui lembrando, pessoal que o abacaxi gosta muito dessa terra preta, tá? você vai completar até no topo aí a terra é bom você colocar um pouquinho interessante você colocar areia porque a areia vai ajudar na drenagem dessa forma não vai ter o perigo aí do abacaxi dar um excesso de mofo e de repente até gerar algum fungo aí também é importante você preencher até no fundo até no topo beleza? quando a terra estiver nessa altura aqui o que você vai fazer? você vai afundar os dedos dessa forma assim formando uma cavidade e você vai colocar o seu abacaxi nessa cavidade agora tem uma dica muito importante preste muita atenção nesse momento agora o que você vai ter que fazer? você vai ter que apertar bem para as raízes do abacaxi abraçarem a terra até abraçar as raízes do seu abacaxi aí então você pode apertar bastante mesmo e agora você vai completar com terra após você completar é importante que você regue ele imediatamente então eu vou regar ele aqui agora pode regar de forma bem generosa mesmo como a terra está muito bem drenada a água não vai ficar parada aqui vocês podem ver fica super bonito e decorativo você pode deixar isso aqui numa varanda que esteja aí meia sombra durante aí pelo menos 20 dias e depois você pode colocar ela aos poucos tomando sol aí o dia inteiro o importante é que você regue de 3 em 3 dias de forma bem abundante para que toda a terra aí fique molhada em algum tempo ele vai começar a formar as raízes e tomar as raízes aqui desse recipiente aqui você pode adubar ele aí também de 15 em 15 dias com humus de minhocas ter curtido o seu adubo de preferência o abacaxi é super fácil de cultivar eu espero que vocês tenham gostado do vídeo não esqueça de compartilhar essa super dica aí para todo mundo que gosta de plantas pois é muito fácil até uma criança consegue fazer isso também então aquele abraço para vocês não se esqueça de se inscrever na família do cantinho de casa fiquem com Deus e até o próximo vídeo tchau 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 Tchau!